Louco, 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 belo, lindo, belo, são as luzes, louco, louco, louco. A gente tá perto de um cemitério, dormindo perto do cemitério, é gente, pra vocês entenderem, é aqui que vocês vão vir parar, ó, aqui todo mundo vai vir parar, é aqui, ó, então vai atrás do seu sonho mesmo, vai realizar, porque no final das contas tem isso aqui, ó, sabe, todos os seus medos, todas as suas lutas internas, suas brigas, seus dramas, nada faz sentido, nada, no fim das contas todo mundo vai vir parar aqui, ó, e aí é só no outro plano, então, mano, eu tô fazendo o que eu quero nesse plano aqui, de melhor que eu posso fazer pra mim não me arrepender, foi que nem a época da escola, eu sabia que tudo aquilo ia acabar, então eu aproveitei ao máximo, pra quando acabasse eu não me arrependesse. pra que eu não fosse que nem aquelas pessoas que se arrependem, eu não queria ser isso, então eu aproveitei muito a escola, e a vida é isso, né, cara, você tem que aproveitar ao máximo pra depois você não arrepender, não ficar magoado, só você pode se magoar, só você, então é isso. Eu tô louco pra filmar uma arara pra vocês, parece que ela tá aqui descansando aqui nessa árvore, é muito linda a arara, quem nunca viu a arara? Primeira vez que eu fui ver pessoalmente, ela foi aqui em Tocantins, ó, escutei ela. Vou tentar achar aqui e dar um zoom pra vocês, é muito linda, cara, é muito linda. É como se fosse um papagaio maior e todo colorido. Elas não estão conversando, e elas só andam em casal, só vão em casal. Achei. Isso não vai dar pra ver, tá contra a luz, caramba. Gente, o nome daquilo ali é o quê? Capote ou é peru? Capote, vai teimar? Pra mim é peru. Mark, olha ele voa amor, tá bomba, ele subiu na árvore. E essa fruta? Quem conhece essa fruta aqui, fala o nome dela, nunca vi ela na minha vida. Primeira vez que eu tô vendo ela aqui. Graças a Deus, você tá com sacada de Deus. Você não sei lá. Só que... Será que o araro queria eles? Não acho que não. Eles são bem independentes, né? Nossa, mano, a Clara me acordou aqui, me deu um susto, parece que eu tive um infarto agora. Amor, amor, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, amor, olha isso. O que que era, Clara? Era só a réuva, a névoa. É, a névoa, assim, da madrugada. Madrugada não, da manhãzinha. Eu nunca tinha visto, né, Clara? Nossa, ele tá tipo uma nuvem aqui mesmo, velho. Vocês lembram daquela abóbora que a gente ganhou? Então, a Clarinha, a gente, primeiro, né, tava com a ideia de trocar por marmita. E a Clarinha, fala aí, Caí, o que aconteceu? Falar que a moça lá, que eles faziam marmita, né, no cardápio deles. Ela falou que sim, perguntou que eles estavam pra trocar por marmita e ela quer ver abóbora agora. Quer ver abóbora, né? Sim, abóbora. Aí, Clarinha, na missão. Amor, duas marmitas, hein? Tá, 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 tá. O fechão acabou de fazer uma tapioca gostosa aqui pra gente, ó. Mas, a gente vai ver se a gente consegue fazer aquele rolo. Vai lá, Clarinha, você consegue. Olha lá, tudo que vai, volta. A Clarinha vindo ali, ó. Olha lá, toda feliz, toda feliz. Olha lá, toda feliz da vida. É isso aí, mano. Representou, Clarinha. Ah, maluca de verdade. Clarinha, me conta tudo. Como que você conseguiu fazer esse acordo aí? E a marmitinha como, o escampo do jeitinho brasileiro, galera. Elas olharam pra abóbora e falaram, caraca, é muito grande. Conseguimos duas marmitinhas. Valia até quatro marmitas, não valia não? Claro. E ainda sobrou outra pra fazer doce de abóbora. Né? É isso aí. E vai sair no canal ainda a receita desse doce de abóbora que a gente fazia aí. Se a gente não trocar por duas abóboras, por duas marmitas por aí. Pois é. A gente conversa através do nhanhama, a gente desenvolveu uma língua, ela. Nhanhama ou nhanhama. Uh! Tá caindo um mundo aqui agora. A gente vai dar uma acalmada aqui pra cair na estrada. A gente tá muita coisa que tem pra editar aqui. Uhul! Bate palma! Bate palma pro pôr do sol. Lindo, maravilhoso. Vamos, Amora. Vem, Amorinha. Vem, vem. Gente, olha tantos capivaras que tem aqui, gente. Tem um monte de capivaras aqui, gente. O Mike foi atrás de uma achando que era um cachorro. Aí ele entrou na água. Ele ficou tipo, oxe, cadê? Onde tá o cachorro? Sumiu o cachorro. O cachorro aquático. Olha só, gente. Tanto de capivara. Vamos ver se ela sai correndo de mim. Olha, capivara! Olha, gente, o tanto de capivara aqui, gente. Será que elas são bravas? Olha só, gente. Que coisa mais linda. Eu nunca estive tão perto de capivaras assim. Eu nunca estive tão perto. Isso, isso. Volta. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Muito linda, gente, as capivaras. O que é aquilo, Mike? Olha lá, falou alguma coisa. Muito lindo. Fala que a carne de capivara é bem... Nossa, tem mais ali. Fala que a carne de capivara é bem... Bem macia. Só que é o seguinte. Fica, Mike. Só que fala que também a mordida dela é... É forte. Mike, volta. Volta, volta pra cá. Olha lá, aquela agenda não falta com a capivara. E cada vez que vai ficando mais tarde, mais o sol fica lindo, gente. Olha só esse sol, que lindeza. Nossa, gente. Que coisa mais bela. Mike! Mike é muito teimoso, velho. Vem, Mike! Beleza, aquela parte de todo mundo já sabe que tá muito linda, né? E aí? Agora, essa parte aqui também. Olha isso aqui. Nossa, esse céu daqui tá muito lindo, cara. Agora vamos embora pro acampamento, família. É pra isso aí, tchau, galera. Bora pro acampamento. Todo mundo unido. Bora, amor. Vem, morrinho. Antes, né? Dar o remédio do Mike aqui. Já passou 14 dias. É que o Mike... A gente chegou no Poço de Gasolina, tinha um monte de arroz lá. E tinha... E aí o Mike foi comer. Eu não vi. E aí, a hora que eu cheguei perto, tinha um monte de lava, velho. Nossa, cara. Aí eu já corri e comprei esse daqui, ó. Aí eu comprei esse aqui, ó. Esse daqui foi caro. Foi 170 reais, mano. Mas ele já mata todo tipo de verme que existe. Inclusive o verme do coração. E aí, pelo menos eu não vou ficar mais... Não vou ficar preocupado, né, cara? Vai matar a minha preocupação. Olha o tamanzão dele. E agora ele vai tomar outro. Corta a mão. Deita, Mike. Deita. Deita aí, deita. Sai, mulher. Não é carne não, mulher. Deita aí, deita. Olha. Olha a metida. Deita. Deita aí. Amor, eu vou sentar. Deita aqui, deita. Deita. O Mike é bonzinho pra tomar remédio, gente. Deita. Deita. Isso. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Ó, amor, achando que é carne. Olha lá. Tomou já, papai. Ele é muito obediente. Já era, amor. Valeu por tudo, Tocantins. Acabando aqui a temporada Tocantins. Estamos nos 30 km de Goiás. E pertinho de Brasília. É muito bom conhecer Tocantins. Rui cheio de natureza, cheio de pássaros. Especialmente espécie que eu nunca vi. Cara. A aposta de Goiás também vai ser repleta de natureza. Que venha Goiás, que venha a nova temporada. Pronto. Vamos ver agora o que a PicBlinder tá trazendo ali. Outro negócio feito. Mas dessa vez ela não foi negociar nada. Tem um caminhão de abacaxi ali. Ela falou que ia tentar negociar pra pegar abacaxi no precinho. Conta. Em meus roubos e parrancos, eu consegui um abacaxi de graça. De graça. Ele deu. Não sei se tá maduro. Acho que não tá maduro, não. Deixa eu ver. Tá maduro mesmo. Olha só que coisa mais linda, cheia de graça. O que você vai fazer? Não deu certo o escambo. Então a gente vai colocar esse girumon na panela pra fazer uma feijoada de feijão branco. Que é o que a gente tem. Então vamos começar a ir em Goiás com o pé direito. Isso aí. É. Olha aqui, gente. Estamos aqui na cidade de... Qual o nome, amor? Porangatu? Porangatu. E aí, ó. 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 Aú. Isso daí, ó. E aí, minha? Olha lá, galera. Que fofinhas, né? Como é o nome do outro bicho lá, Cadio? Capivara. Capivara. Todo mundo vivendo aí em comunhão. Ai, que bonitinho, amor. Pronto. Vamos matar a nossa vontade de achar um jacaré aqui, será? Que massa. O único jacaré que eu vi foi no zoológico. É, falando que aqui tem bastante jacaré. Aí eu tava passando uma pessoa aqui fazendo uma corrida. Aí eu perguntei, né, se aqui tinha jacaré mesmo. Ele falou que sim. Tiraram bastante jacaré daqui porque em 2020 tiraram... O jacaré pegou o braço de uma criança aqui, cara. Devagarzinho. Vai lá pra você filmar. Vai mesmo. Olha pessoal, estou aqui agora com eles. Olha pessoal, meu Deus. Tchau. 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 Tchau.